As vezes quando o escudo Bem longe no chapadão O rap que deu um berrão E os gritos de peão Saio no terreiro e vejo Lá distante o poeirão Eu sinto dentro do peito Remoer meu coração Eu vejo um burro de carga Saudade tão amada Lágrima desce no chão Vejo da minha varanda A boiada passo a passo Meu espírito ainda jovem Mas teu corpo é um fracasso Boiadeiro, venha cá Quero lhe dar um abraço Pra matar minha saudade Quero pegar no seu laço Eu quero sentir o cheiro Do suor de boiadeiro Pra aliviar o meu cansaço É triste sentir saudade Do tempo de boiadeiro Da poeira das estradas E berros de pantaneio Um estouro de boiadeiro O arreio e o bachinho Magoa um coração Que o velho peão estradei Quando eu vejo Quando eu vejo atrás da porta Colaste um par de botas Eu choro em desespero Quando eu olho no espelho E vejo ruga no rosto Cabelos embranquecidos De quem já foi tão disposto Sinto tristeza na vida Desilusão e desgosto Sei que estou chegando ao fim Mas já fui peão de gosto Adeus para os companheiros O velho peão estradei Agora entregou seu gosto Me EK Go Peantadou Boa 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 Obrigado.